Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos à terceira parte do vídeo falando sobre youtubers. Como ser um youtuber? Ganhar dinheiro com isso? Ganhar dinheiro com marcas, propagandas, parcerias? Como ganhar dinheiro no seu canal? Quando acabar esse vídeo, você volta aí e clica nesses links para você assistir a parte 1 e a parte 2, para que você entenda desde o começo sobre um canal no YouTube, sobre ganhar dinheiro como youtuber, ok? Então, vamos lá! A terceira parte que eu vou falar, o terceiro assunto, é que todo youtuber, quando posta seus vídeos, é natural as pessoas comentarem, curtirem ou dar dislike. O que é dislike? Dedinho para baixo. O que é like? Dedinho para cima. O dislike prejudica? Não, não prejudica. Tem gente que pensa que o dislike prejudica o canal, o vídeo. O dislike é quando a pessoa ou o internauta foi lá assistir o teu conteúdo, o teu vídeo e não gostou. Ele deu dislike. Ou às vezes porque ele é invejoso mesmo. Ele viu que você está fazendo um bom trabalho, está agregando valor, está ajudando muita gente, não tem capacidade de ser igual a você, ele vai lá e dá um dislike. Tem gente que dá dislike por inveja, sabia? Isso é natural. Então, o dislike não prejudica. Pelo contrário, o dislike ajuda. Sabe por quê? Porque a pessoa está indo no seu vídeo para assistir o seu vídeo, para depois dar o dislike. Então, ele está te dando dinheiro, ele está assistindo o seu vídeo. Sacou a jogada? Não se irrite com dislike, tá gente? Agora, se você estiver recebendo muitos dislike e poucos like, poucos like e muitos dislike, você tem que tomar cuidado. Significa que o seu vídeo não está bom. Os internautas não estão gostando do conteúdo. Tem alguma coisa que não está agradando as pessoas. Você tem que ver isso aí. Uma das coisas que acontece isso é quando a pessoa posta um vídeo mentiroso. O que é um vídeo mentiroso? Você coloca no título uma coisa e no vídeo não tem nada a ver com aquele título que você está falando. Você está colocando aquele título só para chamar atenção, só para fazer a pessoa ir lá e clicar. Você está enganando as pessoas. As pessoas vão assistir o vídeo, vão ver que não tem nada a ver, vão dar dislike, vão ficar chateados com você. Outra coisa que geralmente dá bastante dislike é quando tem vídeos sugerindo algo ruim, sugerindo algo negativo, sei lá, maltratando animais, alguma coisa assim. Mas isso aí já está proibido pelo YouTube, tá? O YouTube está proibindo vários vídeos como racismo, maltrato aos animais, sangue, essas coisas pesadas. Então, lá nas diretrizes de comunidade, quando você criar teu canal, você vai ver sobre esse assunto aí, tá? Então, não se irrite com dislike. É natural, sempre vai ter. Sempre vai ter gente que não gosta da gente. Sempre vai ter gente com inveja da gente. Sempre vai ter gente que não concorda com a gente. Às vezes gosta da gente, gosta do nosso conteúdo, mas não está concordando também. Então, é natural. Agora, uma coisa que você deve se atentar também é os comentários, tá? Os comentários, gente, eu costumo dizer que é muito importante, e é importante, porque são seus fãs que estão ali. Eles estão dando a opinião deles. E você tem que prestar atenção nos comentários. Um comentário, você pode criar um vídeo e pode ganhar muito dinheiro com esse vídeo. Eu faço isso com meus fãs. Meus fãs me perguntam, Regina, como é que faz no vídeo do Movavi, para criar aquela borda branca ao invés da borda preta? E às vezes eu não tenho vídeo disso ainda. Só que o cara perguntou, eu vou fazer um vídeo, porque a dúvida dele pode ser de muitos. Ele já me deu uma dica. Ele está me ajudando, na verdade. Ele está comentando, está fazendo uma pergunta, eu vou montar um vídeo. Ao invés de você ir lá e responder a pergunta e morrer o assunto, não. Você faz diferente. Você responde a pergunta dele, dizendo que em breve você vai postar um vídeo para tirar as dúvidas dele. Mas que é possível fazer isso sim. Você vai responder que é possível, vai responder a pergunta da pessoa e que em breve você vai trazer um vídeo. E você realmente traga um vídeo. Porque vai responder a dúvida dele e de muitos. De repente você pode ganhar mais inscritos, mais visualização com esse vídeo. E aí você manda o link para ele, para ele assistir. Vai lá no comentário e manda o link. Eu faço isso. Então, aproveite dos comentários. Ah, se vier uma pessoa com comentário negativo, destrutivo. Porque tem comentários que é, assim, não é um comentário bom, mas ao mesmo tempo ele é construtivo. Ele é um comentário, na verdade uma crítica, uma crítica construtiva. Porque tem a crítica construtiva e tem a crítica destrutiva. A crítica construtiva, ela constrói valores. O cara foi lá e falou, Regina, eu não gostei desse vídeo que você falou. Pois você esqueceu de falar disso, 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 disso. Faltou falar disso, 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 disso. Pronto, o cara foi construtivo. Ele está te alertando, ele está te dando uma dica de que faltou você falar sobre isso, sobre aquilo. Aí você vai postar um vídeo mais completo falando de tudo. O cara está te ajudando. Não leve isso para o lado mal, para o lado ruim, para o lado negativo. Ele está te ajudando. Agora, uma pessoa destrutiva, não. Chega lá no teu canal detonando. Regina, seu conteúdo é uma porcaria, seu canal é um lixo. Você só posta porcaria, seu vídeo é isso, isso, isso. Você não é nada, você é isso. Ponto, o cara está destruindo, está me destruindo, está destruindo o meu canal. Aí eu chamo de realmente uma crítica destrutiva. Aí você responde a altura, se você quiser, ou se você achar que não vale a pena, chegar a baixar o nível, baixar o mesmo nível da pessoa, vai lá e deleta o comentário, bloqueia o cara. Bloqueia aqui, bloqueando, já deleta o comentário dele, ele nunca mais vai aparecer. E ele vai se prejudicar, porque ele não vai ver mais o teu conteúdo, não vai poder comentar, prejudicado vai ser ele, certo? Então é isso, não se irrite com fãs. Tem gente que quer um canal, aí já tem uns comentários negativos, a pessoa já começa a se irritar. Tem gente que chora, para que isso? Gente, se Jesus Cristo não agradou a todos, não somos nós que iremos agradar, não é verdade? Então tenha em mente que é uma profissão e que nem todo mundo vai gostar de você. É igual um ambiente de trabalho, é todo mundo no ambiente de trabalho que gosta de você. Tem gente que vê você crescendo e quer puxar teu tapete. Tem gente que acha que você está crescendo muito e que vai tomar o lugar dele ou dela. Aí quer fazer de tudo para te prejudicar, para fazer você sair. Mesma coisa. Você não vê os youtubers que começam há pouquinho, ninguém está detonando. Todo mundo só está dando like, está tudo bem. Mil maravilhas. A vida é mil maravilhas. Basta esse youtuber crescer e ficar com um milhão de seguidores, já começa as críticas, já começa a destruição, já começa a gente xingar, achando que vai ganhar em cima de ação, vai mover uma ação, vai ganhar, uma causa na justiça e começa. Começou o canal, quando não tinha nada, quando não era nada, ninguém conhecia, ninguém criticava, ninguém xingava. Só foi o cara crescer, ficar com não sei quantos milhões de seguidores, pronto, todo mundo já cercou o cara. Tudo era motivo de processo, tudo era motivo de defamação, tudo era motivo de crítica, de xingamentos. Por quê? Porque o cara cresceu, porque o cara está ganhando muito dinheiro? Para com isso. A gente tem que usar essas pessoas para se espelhar, a gente tem que usar essas pessoas para a gente crescer. Vamos fazer o que ele está fazendo. Não vamos copiar, porque é chato, mas vamos pegar ideias parecidas para a gente crescer também. Não ir lá detonar, destruir, entendeu? Isso não leva ninguém a nada, gente. Então, uma dica que eu dou, não absorve comentários negativos quando você estiver criando o seu canal. Absorve só os comentários positivos, que você vai ter sempre a ganhar. Vai por mim. Eu não me importo se me xingarem aí não, tá? Pode me xingar. Eu sei que tem pessoas que gostam de mim, isso é o que importa, e gostam do meu trabalho, não é verdade? Se você gostou dessa dica, deixe o seu like e se inscreva no canal para o próximo vídeo. Eu vou agradecer muito, muito, muito. Muito obrigada, viu, gente? E até o próximo vídeo. Tchau.